E olha só, Sorocaba e região, General Carneiro 1318, ó, aqui é o melhor ponto da cidade e é claro, a melhor equipe quando se fala em cuidar do seu carro nacional ou importado de qualquer marca e modelo, é aqui na Impacto Franquia. Você quer um exemplo? Hoje, aro 13, a partir de R$ 129,90 pro Gol, pro Celta, pro Palio, pro Ford Ka, pro Fiat Uno e muito mais. Aro 14, sabe quanto? A partir de R$ 169,90, R$ 169,90 pneu novo no Aro 14. Também tem aro 15, viu? A partir de R$ 199,90. Já pensou trocar o seu pneu zerinho com 5 anos de garantia, colocado sem custo nenhum aí no seu carro? Aqui é possível. E é claro, toda loja em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Então, liga agora, ó, 0800 100 7575 ou pega seu carro e vem pra cá. General Carneiro 1318, aqui, ó, no bairro Vila Lucia. Impacto é, sim, a rede que mais cresce no Brasil. Não compre pneus, não feche nenhum negócio sem antes passar aqui na Impacto. Porque pensou pneus? É claro, pensou Impacto. Vem pra cá agora.